Na aventura de hoje o Minion Trabalhador vai sofrer uma super maldição do Miles Morales Alienígena Exatamente, isso vai transformar ele num Minion Aracnídeo Que aparece na cidade às 3 horas da manhã pra assombrar todas as pessoas Será que o Bebê-Aranha vai conseguir derrotar esse ser tão perigoso às 3 da manhã, o horário maldito? Assiste o vídeo até o final pra conferir essa brincadeira, bora lá! POR TITO! Banana, banana Tenho que fazer aqui, consertar aqui esta coisinha que é uma hidráulica Banana, banana Aqui, aqui, aqui Nossa, o desgoto nojenta Cadê o Minion, Minion, Gru? Bá, bá, bá O que é aquilo ali em cima? Ei, desce de cima desse pão já, o anão! Eu sou o Ale, Miles Morales! Eu vou descer até você, seu minion de merda! Ai, meu Deus! Otário, otário, burro, burro, burro lixo! Vai me chamar de otário desastrado, vai! Banana, banana, banana! Eu vou usar o poder da minha arma em você! Banana, banana! Agora você vai ter quatro, cinco, seis bananas, porque eu vou te transformar em um ser mitológico! Banana! Banana! Agora, meu servo, vá destruir toda a cidade, em vez de consertá-la, porque eu sou do mal, mas os morais vão para o inferno agora! Banana, banana, banana! Banana! Bora lá! Uhul! Roda o tibum! Badauts! Yes! Filhão, filhão! Cadê meu filho, bebê? Ai, eu mordi minha língua! Ai, calma a boca! Eu mordi minha língua! Ai, eu mordi minha língua na vida real! Galera, é muito ruim morder a língua, galera! É muito ruim! Ai, eu mordi mesmo! Tá, voltando aqui! Fala, filhão! Tô a sua praga! Ah, não! Não! Você sabe o que essa música significa, filho? Ai, eu não! Eu só sei que eu tô com vontade de ir pra escola conversar com meus amigos! Ai, meu Deus! Tá, meu filho tá virando um psicopata! Tá parecendo um monarque! Tá, olha só, filho! Vamos fazer o seguinte! Eu tô com esses carros aqui e esses carros são super incríveis! Nós podemos apostar uma corrida hoje! E olha só! A noite! Hoje a noite em especial! Eu quero que você fique bem dentro do seu quarto! Quietinho aqui em casa! Tá me ouvindo? Por quê, papai? Eu tô mexendo no celular agora! Porque, cara, olha só! Você não sabe o que aconteceu pela cidade! Tá todo mundo falando de uma criatura amarela e super grandona! Que aparece às 3 horas da manhã lá no Cristo Redentor! Às 3 horas da manhã! Exatamente! Então você tem que ficar atento, filho! Agora bora apostar a nossa corrida de carros! Yes! Olha só, filho! É por aqui, ó! Filho, você é um lesado! Tá, vamos lá! Chega aqui! Aqui! Eu acho que é um bom lugar pra nós começar! Atira, papai! Atira, filho! Tem que tomar cuidado pra não machucar as pessoas do bem, né? Então vamos lá, filho! 3, 2, 1 e... Vai! Yeah! Uhul! Easy! O carro acabou, filho! Cadê meu filho? Oxi! Eu não sei dirigir muito bem, não, papai! Você é muito ruim, filho! Toma! Oxi! Vou te pegar, filho! Toma! Falta aqui! Oxi! Eu acertei nele, só que ele tá invencível! Você é muito bandido, filho! Agora eu vou me perder do meu filho! Ah, não! Ah! Ah, galera! Eu acho que o Homem-Aranha se perdeu do seu próprio filho! Porque ele acabou caindo de paraquedas e o filho dele deve ter ficado pra lá! Maravilha como que essa história vai se desenrolar agora! Ah! Eu tô preso nos esclóbulos do meu carro! Ah! Meu papai me deixa sozinho! Deixa eu ver que eu consigo sair daqui! Ah! 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 Meu Deus, eu saí dessa espeluga! Meu papai é maluco! Me dá esse carro! Eu não sei nem dirigir! Ih! Cassildes! Eu tô... Eu tô sem eu sozinho! Agora... É! Meu papai falou que tinha um morto nas leis da manhã! E eu tenho que dar um jeito de voltar! Deixa eu tentar usar minha teia! Psh! Eu tô sem teia! Que merda! Droga! Eu não vou conseguir voltar pra casa! E essa porcaria não tá funcionando! Ah! Eu vou descer daqui! É, galera! O pior de tudo é que nem tá de noite ainda! Ah! Vamos ver se ele vai querer desobedecer o seu pai e sair de casa às 3 horas da manhã pra procurar esse tal monstro aí! Ai, meu Deus! Consegui sair daquele zoológico! E eu tô às 3 horas aqui na rua já! Não passa a hora! Mas eu vou fazer uma coisa que o meu pai não gosta! Ele odeia que eu faça! Que é derrotar os vilões dele! Eu vou derrotar aquele monstro! Eu vou caçar aquele monstro com a minha arminha de ice-soft! Cantando... Ali, tem riqueza! Eu vou mandar aquele monstro e o meu pai fica bravo! Oh, Catiço! Tô te vendo, amor! Não! Não! Eu vou te dizer! Me babababana! Não! Ai, volta aqui, seu aranha maldito! Eu sou o Bebe Aranha! Eu vou acabar com você! Ah! Eu vou te devorar, Bebe Aranha! Você nunca será fário para o Minion! Toma! 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 Simulala! Eu vou te dar uma sacada! Volta aqui! Volta aqui, filha da mãe! Eu vou matar você! Nunca! Ai, meu Deus, você é um monstro! Toma! 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 Simulala! Sua fraqueja! Toma! Não, sua fraqueja! Eu vou pegar o sinalizador e jogar em você! Cadê você? Aqui! Toma! 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 Ai, meu Deus! Eu vou pegar a super-alma do meu time! Marlos Morales! Ai! Eu vou arrancar a sua alma às três horas da manhã! Meu horário maldito! Eu vou pegar a super-alma do meu time! 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 Minho! Toma! É uma do Super Sonic que acaba com moças idiotas! Toma! Ferra! Terminei com você! Agora é só jogar o pózinho mágico pra você voltar a ser o milho normal aqui! O pózinho mau! Banana! Banana! Obrigada bebê aranha! Obrigada! Nossa senhora é isso, você me salvou da maldição do meu Osu Morales! Você é incrível! Eu te deva uma! Meu pai vai achar que eu sou o melhor da cidade! Tchau Minion! Tchau bebê! Ai! Bi-bi-bi-bi-bi-nani-ani-ana... Potato Money! É, galera que eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira dos minions aqui no canal Brick Games. Se vocês quiserem mais vídeos de minions... Eu adoro esses personagens, então posso trazer pra vocês, mas eu vou precisar que vocês deixem seu joinha e compartilhem esse vídeo Pra pegar bastante visualização Beleza, tamo junto, até a próxima, tchau